Vamos para a Beta Andraste, meus amigos, inspecionamos o nosso primeiro sistema de 100, ou sei lá, 1000, quanto é que são, inspecionamos o Alpha Andraste, nós vamos agora para a Beta Andraste, vamos lá. Em Beta Andraste, o Beta Andraste vai ser limpeza, tem somente um planeta, eu vou primeiro para ele, e já foi inspecionado, na verdade, deixa eu voar aqui para ele, já foi inspecionado, mas eu vou fazer uma varredura dele aqui, ele é um gigante gasoso, não se pode pousar, tem essa também, tem essas vantagens aí, tem essas vantagens. Olha só que bonitão, esse gigante gasoso é bom demais, né, nós podemos pousar porque é muito denso, né, a gravidade iria esmagar nós mesmos, quer dizer, de acordo com as leis da física, né, aqui não, aqui está de boa. Tá, não tem como estourar, já está inspecionado, vamos para as duas do gigante gasoso, são quatro, né, começando por essa daqui, Beta Andraste 1A. Varrendo o planetinha, entreposto civil, não voou, torre de pesquisa abandonada, também não voou, vou só ver os recursos, não tem, tem fauna primordial, fauna primordial, interessante isso daí, vamos lá. Esses caras não cansam, né, quando eu não queria, quando eu queria a batalha não tinha, aí quando aparece assim, o cara está passando mal. O target está sentindo lá, mas não tem gravidade, agora. Just give up! Vai para o saco, mano, vai para o saco. Vem, eles perderam as leituras, vamos lá. O que é que o Grapho está está subindo? Muito, muito desculpa, galera. Sim, o Grapho está subindo. Sim. E o Grapho está subindo. Ele é soldo, hein? Pegar só esses itens aqui Vai que serve pra alguma coisa, né? Beleza E vamos aqui pro planetinha É... Eu vou limpar todos os Piratas da Galáxia Vamos pousar aqui em algum canto interessante Níquel, não sei o que Tá, urânio Vamos pousar aqui Aqui é Savana Como é que é savana Se não tem muitas formas de vida Identificáveis Só tem vida primordial Landing now É, realmente tem pouca vida Parece que os bichos voam É isso mesmo? É vida ou é fauna? Quer dizer, fauna ou flora? Fauna Então são mais fácil ainda que eles voam Eu já vou identificar já Já identifiquei um Cadê o outro? É esses pliquitinhozinho aqui, ó Engraçado, né? Identifiquei três aqui já Urânio, iridio e vanadio Aqui é bem interessante de material, né? Mas como eu falei Eu acho que só vale a pena pegar material do solo Não do chão, assim Água Não tem recursos Atributos do planeta Isso é bom já Evita da gente ficar correndo Vamos ver O que nós temos mais aqui Níquel Lembrando que esses daqui São os vídeos de exploração, né? Do Star Fusion Que eu exploro todos os sistemas solares Se Deus permitisse A minha paciência permitir também Porque eu juro pra vocês Que eu já fiquei meio pegado ali No primeiro vídeo Do primeiro sistema Foi meio pesado ali pra mim Mas parece que Depende do sistema, né? Vão ter sistemas mais rápidos Beleza Exploro Que bizarro esses caras aqui, né, mano? Beleza Já identifiquei os outros aqui Será que vale a pena matar esses caras Pra ganhar XP? Tá de boa, né? A gente mata os terrestres Que é mais fácil Vamos demorar aqui, não É... Falta um recurso só já Nossa, já peguei todos quase Bem interessante esse planeta aqui Parece a África Na época dos Primatas Dos hominídeos Não tô vendo o outro, cara Qual é o que tá faltando, hein? Faltando Fluor Eu acho que Fluor tem por aqui, sim Caraca, esse daqui Mano, esse planeta aqui Tem várias coisas legais, véi Interessante mesmo Fluor Será que tem na Terra? Fluor Tá avançado aqui Com o poder da mente Dando uma checada Mas não tem nada, véi Eu tô voltando pra minha nave, ó Beleza, hein? Ai, os peixes Que bom Que sujo da porra, véi Esses bichos aqui Bichos escrotos do caramba Eu tô quase upando, véi Tá upando até rápido aqui Nessas exploração aqui, véi Na moral Bom, isso é bom Dá uma olhada aqui por cima Ver se eu vejo algum Fluor Que eu não identifiquei Deixa eu avançar aqui nessa Colina Eu tô achando que o Fluor vai estar em outro canto do planeta Deixa eu dar uma Pousada em outro local Eu vim aqui para Savana Montanhas congeladas Cobre Água Níquel Urânio Vanágio Vanágio Deixa eu pensar Montanhas congeladas Deixa eu ir para esses montanhas congeladas aqui Não tem aquele negócio de costa? Eu gostei aquele negócio de costa Vulcânico 100% Planalto 100% Montanhas congeladas, vai E aí vem pra cá Tá Nossa, que bonito, hein, véi Gigante gasoso aí Lindão aí Parece Super lua, né Na verdade é a gente que tá na A gente quer o satélite desse planeta Ah, tá aqui Fluor Olha só Bonito, hein, véi Não, não, não tem como Esse jogo aqui é bonito, véi Não tem pra onde correr, não Me desculpa É bonito, é Pode pecar em muitas coisas Mas na boniteza, não O espaço é bem bonito Próximo planeta aqui do sistema Beta Andraste É o próximo Planeta não Próxima lua, no caso Próximo corpo celeste Do Beta Andraste É Beta Andraste 1B Que tem somente Essas duas estão bem fraquinhas É bom isso Porque elas só tem mesmo Recursos, né E aqui a gente vai pousar Em qualquer canto Que é tudo igual Planícies congeladas É bom, hein Cloro Bem rápido aqui, ó Cloro E o que mais? E o outro é o que? É água, né Água deve ter pedra Ali, ó Ali é cloro Ah, eu tô vendo ali já Um mundo vazio Gosto muito de mundos vazios assim Interessante Quer dizer, eu achava que tinha visto Mas eu não tô vendo não Deve ser ali, vamos lá Ou deve ser a luz Tô confundindo Água, cadê você? Água, aqui, ó Água Massinho, esse planeta aqui Legal Beleza, vamos voltar aqui Tem mais uma lua É, na verdade tem duas, né Essa daqui é a B Isso Vamos pra C Pra C Também Só tem os recursos, né Isso é muito bom Parece que lua não tem muito Essas duas Essas duaszinhas aí Não tem muito característica não Característica é meio chato de achar Vamos lá Eu tenho coisas para você Pulcões congelados É o mundo congelado O sol vermelho, né Tá quase desligando o sol vermelho Então se torna frio Não sei se é frio o sol vermelho, né Mas é o que dizem Beleza Então vamos lá Cobre Ali tem mais coisa Não tem Aqui Aqui, ó Tem água Temos água Temos água Temos mais aqui Temos Esse amarelão aqui, ó Antimônio Interessante Falta só o Ouro O ouro Olha lá Olha lá Sobe aguardando Inspecionado O ouro E o último A última lua de Betandrache Que rápido Esse daqui foi rápido Acho que o outro vídeo Ficou uma hora e meia Ou uma hora e quarenta Sei lá Esse daqui vai ser tipo O que? 15 minutos de vídeo? Mas eu vou fazer um vídeo Por sistema Isso vai ser legal A não ser que dure Sei lá, três horas Aí eu faço dois vídeos Betandrache Um quatro Um D Quer dizer Só tem dois Recursinhos Olha só que lindo A gente vai explorar Agora Vou usar aqui Com a canta aqui, né? Vou usar aqui Também é um planeta congelado Começando o ciclo Eu queria pular Essa Gutscine Aí Não quer dizer nada Tá Nosso último Planeta Nossa última lua Aqui Já foi É cloro e água, né? Esse daqui São tipo gelão mesmo Cloro e água Esses caras seguindo a gente É muito paia, tá ligado? Quebra muita imersão Cloro Ali é cloro? Ali é cloro Temos os cristais gigantes ali Achei Água Inspecionado É isso meus amigos Foi rápido demais, hein Nossa, deu tempo nem Nem chorar Exploramos aqui Betandrache E Alfandrache No outro vídeo 100% do sistema Inspecionado É isso? Deixa eu ver Alfandrache E Betandrache Os dois foram Inspecionados 100% Beleza Agora vamos Pro próximo Tem dois aqui Carinei E Eta Cassiopeia Olha só o tanto Que tem ainda Meus amigos Eu sou o que? Um sadomasoquista Do espaço É Isso aí Loucura total Será que eu faço isso mesmo? Eu tô Tô bem triste Assim, pensativo Entende? Mas vamos lá Sistema Carinei Aqui vamos nós Música A CIDADE NO BRASIL